O que ganha do Pato deão, gosta de fazer osia A joia novinha que dá na volada, gosta de fazer osia Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você vai dar vida O que ganha do Pato deão, gosta de fazer osia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer osia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você vai dar vida Eu vou ser negrada, você vai dar vida